Alô, passaram agora três dias desde que eu fiz o teste, tudo aponta para que realmente eu esteja grávida. Já marquei a primeira consulta, segunda-feira vou ver então, vou ter a minha primeira consulta, vou, provavelmente, vou passar análises para eu confirmar, porque assim, eu não faço ideia, ok? As amigas que eu tenho mais próximas de mim, que engravidaram, nunca falaram destas coisas comigo, porque lá está, como não estamos na mesma fase, é normal que isso não flua. Então, eu não sei muito bem quais são os passos a dar. E a última gravidez que eu acabei por acompanhar de perto, eu tinha 12 anos. Foi a da minha prima mais nova, portanto, como devem imaginar, eu estou mesmo a 0. Azados azares, a minha médica está a preparar-se para ir para a reforma, portanto, eu não sei como é que vai ser, se me vão atribuir o médico, se não vão, não sei. Em relação a mim, eu acho que é muito importante falar também um bocadinho sobre o que é que eu estou a sentir, o que é que está a passar na minha cabeça. Mais uma vez, eu não sei se isto alguma vez vai sair, ou se não vou fazer grandes cortes, não sei. Confesso-vos que gravar isto tem sido mais para mim do que propriamente para vocês, porque eu acho que é interessante, não é mais tarde, ver isto e perceber como é que eu me sentia. Eu acho que ainda não me caiu de facto a ficha, porque é aquela coisa de... é para o resto da vida. Porque não é só trazer uma pessoa ao mundo, é... tens a responsabilidade de tornar aquela pessoa aquilo que ela vai ser. A educação, os valores, o carinho... sabem? Nós não sabemos qual vai ser a pessoa que nós vamos ter, nós não sabemos quais vão ser os desafios daquele ser humano, então... E eu estou a tentar não pensar muito, estou a tentar até ter a confirmação oficial, não me... Não estressar, não estar a pensar demais, continuo a trabalhar, continuo a fazer pelo meu negócio, não é? E depois ainda tem essa. É que eu estou numa fase em que estou a começar algo e, portanto, estabilidade não existe. Aliás, quem é empreendedora, sobretudo no digital, sabe que nós não nos chegamos ao final do mês e não temos aquele valor certinho, não é? Portanto... E depois ainda tem aquela, que é mesmo que eu queira procurar alguma coisa, mesmo que eu queira... Ok, vou conciliar os dois. Quem é que vai empregar uma pessoa que já está grávida? Já há tanta dificuldade em arranjar trabalho, mulheres que têm filhos, porque as pessoas... A primeira pergunta, pelo menos a mim, eu falo por mim, a primeira pergunta que me fazem é sempre é se sou casada, eu tenho filhos? E acredito que se eu tivesse filhos, ia me perguntar logo a idade. Porque parece que as mães não sabem trabalhar, o que é revoltante. Mas pronto, é aquela questão de vou procurar trabalho e dizer, olha, sabe? Não sei se vai a correr bem. Por isso... Vamos indo, vamos vendo. Já vi pessoas com situações bem mais complicadas e complexas, complicadas e complexas que a minha, e deram a volta e... Chame-me louca, mas eu acredito que nada acontece por acaso e que se isto surgiu agora na minha vida da maneira que foi, é porque precisava disto. E se calhar por isso é que eu estou tão calma e eu estou a estranhar-me imenso porque eu estou extremamente calma. Não sei se vocês estão a perceber desse lado. Mas eu estou extremamente calma e assustem-me a me enxergar-se a uma pessoa que tudo que saia da minha zona de conforto, tudo que saia daquilo que eu acho que controlo, tudo que saia daquilo que eu tenho... Espectado. Então eu acho que estou demasiado calma, sabe? Estou-me a estranhar imenso. Nem sei muito bem o que fazer, eu não sei quanto a vocês, se vocês começaram logo a falar para o bebê, se começaram logo a assumir tudo e mais alguma coisa. Ai, não sei, gente. Eu sinto que estes vídeos vão ser muito, assim, pensamentos aleatórios, a pessoa aqui a vaguear nos seus pensamentos e a gravar tudo para uma câmara. Sinto mesmo isso, mas... Não sei. Mamães desse lado que aconteceu, que não estava propriamente planeado, se calhar vão me entender. E mesmo mamães que estavam a planear. Isto é uma grande mudança, sobretudo para as mulheres. É o nosso corpo que vai mudar, é a nossa vida. É tudo. E para sempre. Mas vá, vou continuar a trabalhar, tenho muito o que fazer. Quis só liar a câmara para, sei lá, ir dando updates. Porque mesmo que isto nunca vá chegar ao YouTube, eu acho que vai surgir um dia mais tarde a recordar e ver a Ana, antes de ser mãe. A Ana. A passar por isto tudo. Acho que vai ser muito interessante. Por isso. Se isto alguma vez for para o YouTube, provavelmente vai ser depois da pessoa... Depois do bebê. Eu ia dizer depois da pessoa ter o bebê. Mas lá está a minha cabeça às vezes bloqueia. Mas basicamente a minha ideia seria, onde eu mais estar, se eu quiser partilhar efetivamente, ser após o nascimento que assim estou tranquilinha, não se passa nada. Posso partilhar a experiência toda convosco, mas acho que já não vou sofrer por antecipação de não saber qual vai ser a vossa reação, não saber que respostas é que vou tirar. Sabem? Vamos a ver. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez.